Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Fallout 4 no episódio passado, nós construímos todos os atenuadores eletromagnéticos que precisávamos para construir, aliás, colocar naquele robozão que se chama Prime, e hoje nós vamos continuar nossa aventura, indo até o mar reluzente de novo, com aquele lugar cheio de radiação, eu pedi para vocês colocarem nos comentários aí do vídeo passado, aonde eu acho uma roupa anti-radiação, mas infelizmente esse vídeo está sendo gravado logo em seguida, então não vai ter como por em prático que vocês falarem lá, mas eu garanto para vocês que eu leio todos os comentários, tá folgados? Eu não estou respondendo os comentários atualmente porque eu estou sem internet na minha nova casa, no meu novo apartamento, né, vamos estar lá terça-feira, que é o dia que esse vídeo está sendo lançado, daí a partir desse dia eu vou voltar a responder os comentários, pois eu estou sem internet, folgados, eu estou usando aqui a internet do meu escritório para postar o vídeo, tá? Então simbora, vamos lá, mas antes temos que conversar então com a Hayley, Hayley que é uma escriba se eu não me engano, ela vai falar para a gente aonde fica a localização desse lugar que a gente tem que ir, no mar reluzente, para a gente não ir às cegas, né? Larari, falar com a escriba Hayley no ponto de rota eco, então nós podemos ir até o parque dos pioneiros que fica ali perto, simbora, larari! Estamos bem perto, inclusive eu estou vendo algumas pessoas ali na frente, eu acho que são eles, ah, tem uma antena, um guarda e a Hayley, olá Hayley, ponto de rota eco, olá minha cara, faz tempo que a gente não conversa, né? Você até que está bonitinha, o que você fez, hein? Você estava meio fã na delegacia, mas tudo bem, o que aconteceu? Com licença, você progrediu muito desde que esbarrou na delegacia, pois é, sou o cavaleiro agora, discutir a missão, olha, vou ser gente boa com ela porque ela é mulher e eu quero, eu a desejo, quer dizer, valeu Hayley. Tá bom Beleza Você se acha demais, está em boas mãos Não subestime, hum, não subestime Pois é Vamos lá Hum Emitir um som, poxa vida Tá bom Minhas bombas estão aonde? Pulsor de socorro pegar Tá Se eu sobreviver, né? Não, não parece ser difícil, eu sou Forte demais, minha cara Não é forte o suficiente para te carregar Até um quarto É, opa, espero que funcione Não parece ser difícil Pois é Pois é Eu vou aproveitar para dar uma visita lá Na casa do Dr. Virgil Para ver como que ele está, né? Tá bom Beleza Então agora nós vamos aonde? Localizar o complexo de armazenamento de bombas Vamos dar uma olhada aqui no mapa Dados Tá certo Ah Tá lá na Conchinchina Caramba Vamos então visitar o Virgil primeiro E de lá a gente pode ir até esse lugar aqui Caramba É muito longe, Pongadas É muito longe mesmo Simbora então para a caverna rochosa Que é a casa do Virgil Ah Virgil Tá tudo bem? King Você está sentindo o cheiro de alguma coisa estranha, cara? Virgil Virgil Olá Ah, o soro funcionou Eu estou achando isso esquisito, hein, Pongadas Vai Não vai dar bom Não vai dar bom isso Virgil Cadê o Virgil? Oh, Protractron Cadê o Virgil? Ah Ah E não é que Não é possível, deu certo Caracoles Deu certo, Pongados Ele está dormindo, né Bom, eu estou detectado Ah, não tem gente roubar as coisas aqui, infelizmente Bom, mas enfim Virgil Caracoles, meu amigo Seu soro é milagroso Ah, e aí Poxa vida, hein Precisa de uns refinamentos É, realmente, cara Você virou um ser humano de novo Fiz minha parte Eu fico feliz Fiz minha parte, meu cara E aí Pois é Hum, é bom estar grato mesmo Até ontem você era um super mutante Tá bom Fica à vontade para usar meu laboratório Uh, beleza Eu completei a missão Vou ganhar experiência, pelo menos Tenho muitos experimentos Com licença Tá, terminei E aí, cara É Alguma missão? Não Bom, ele deixou roubar Ah, agora ele deixou roubar tudo, Pongados Que beleza Vamos roubar a xícara de café É, apesar de eu não gostar de café Aliás, eu detesto café, Pongados Bolsa de sangue Grampo Míssel Grampo de cabelo Peruca de pompadour Não, não quero Opa, chapéu de aviador De super mutante Mas eu acho que não cabe em mim, né É teu Esse quadro aqui, meu amigo Eu posso ficar com ele E tem como eu pegar Não tem como eu pegar Poxa vida Eu queria pegar esse quadro De gatinhos, Pongados Porque eu tenho um gato Que se chama Hector E é extremamente gordo Que pula na tela do computador E não, deixa a gente trabalhar Nem fazer qualquer outra coisa Mas tudo bem Ventilador Lararim Vamos ver Aqui tem carne Varejeira Não Microscópio Eu vou pegar também Não vou pegar muita coisa Porque nesse lugar aí Onde está cheio de bombas Deve ter várias coisas Para a gente pegar Stealth boy Stealth boy Vou pegar Isso aqui também, ó Cadê? Fusível, não Bobina relé Lata de óleo Isso aqui eu pego Bobina relé Fusível Isso aqui, ó Isso aqui parece importante Mas tudo bem Fita adesiva Qual necessidade Estou roubando a sua casa Você deixou Fazer o que? Eu não falei nada Enfim Lata de óleo Industrial Opa Combustível Excelente Botijão de alumínio Bateria improvisa Caramba Estou pegando um monte de coisa Vou ter que despejar as coisas No King daqui a pouco Mentates Mentates Não, não quero drogas Eu não uso drogas Eu sou forte Naturalmente Que beleza Lata de gás Simbora então Vamos lá tentar descobrir Onde fica esse lugar Aliás, a gente sabe onde é esse lugar Só é longe Pra Cacilda Poxa vida Simbora Eu acho que nós chegamos No lugar folgados Podia ser um lugar Um pouquinho mais Mais perto Sentinel Site Local da sentinela Área da sentinela Mas enfim Tem bombas aqui Parece uma pirâmide Caramba É coisa de alienígena isso aqui Red X passou Opa Pera lá Inventário Red X A gente tem um monte Eu tinha guardado na minha caixa Folgados lá no santuário Red X Olha só que beleza 28 Então simbora Como eu ia falando Podia ser um lugar menos hostil Que esse né Caramba Que belo lugar Pra ficar Essa porcaria Isso aqui Tá estranho hein Uma pirâmide Aqui no lugar Como esse Enfim Onde que tá a entrada Ah Tem uma entrada Pelo menos Será que foi feito por humanos Talvez A entrada parece bem humana né Só a construção aqui de fora Que tá meio estranho Kinguinho Cuidado cara Cuidado Vamos lá Simbora A porta está se abrindo Sozinha Folgados Como assim Tem alguém aqui Uh Olá Com licença Quem abriu a porta Pra mim Ah Hum Hum Isso não é bom Isso não é bom mesmo Red X Beleza Tá tocando alarme Tem um elevador Que quem sabe Está funcionando Uh Aperta aqui Vamos ver Não está funcionando Kinguinho Sai Sai daí Kinguinho Caramba Que susto Filha da mãe Não vai cair e morrer Essas horas não Fazer o seguinte Vamos trocar aqui O reator de fusão Que tá quase acabando Ah Vamos lá Transferir Vamos pegar essa porcaria Pegar E colocar outro Esse tem 14 5 Tá Coloca isso daqui Guardar Beleza Vamos lá Vamos entrar agora Essa armadura É muito legal É muito legal Eu tava vendo Um boneco Folgados Do Fallout 4 Se eu não me engano Nakotaku Que é aquela revista Online Eu queria muito Esse boneco Mas eu acho que ele custa O que é mil reais Um boneco Desse personagem Aqui com armadura Caramba É muito legal Folgados Muito legal mesmo Mas eu não tenho Coragem de pagar isso Nem tenho dinheiro Também pra fazer isso Né Folgados Caramba Aqui é uma porta Eu vou ter que pular Eu vou ter que pular Da onde que eu pulo então Fazer o seguinte Vamos colocar aqui A minha marreta Ah Tem um caminho ali Olha só O lugar tá inabitado Por enquanto King Caracos Apesar que eu posso Pular aqui também Né Eu vou me juntar A você King Simbora Ah Então tá Com licença Não tá funcionando Elevador Ainda bem que o King Subi de nível Caramba Eu tinha esquecido Que tinha subido de nível Right away Ferro de passar É o primeiro ferro de passar Que eu encontro no jogo Se eu não me engano Vamos dar uma olhada aqui Então T Vamos ver aonde Eu irei colocar Aqui já tá no máximo Preciso de nível 42 Opa Posso aumentar o fuzileiro Ah Ferreiro também O que mais Vamos ver aqui Tem como melhorar a medicina Louco por armas Cal sangrento É lógico Vou escolher esse aqui Folgados Escolher Aceitar 15% de dano a mais Excelente Depois a gente coloca Em fuzileiro Eu tô com mais um nível Pra gastar aqui Não Não tô Beleza Então tá 15% a mais Aliás 5% a mais de dano Total Em combate Vita adesiva Aguarras Pasta de dente Acende a luz aqui Com licença Aham Opa Achamos alguma coisa Que um computador Eu não sei se foi boa ideia Pular aqui não Meu folgados Tem mais um terminal Que tá funcionando Sim Tenho aqui uma prancheta Uma prancheta não Caixa de ferramentas Cola mágica Beleza Aqui nós temos o que Ah Escadaria Uma escadaria Tá Vamos mexer no terminal Pra abrir a porta Quem sabe é principiante Não Não tem nem senha Abrir porta Blindada Caracoles Ainda bem que não tem senha Abriu Abra essa porcaria Não Caramba Eu errei Então o que acontece Abrir porta Status Iniciado Abrir porta De novo Ah Iniciado Fechadas Trancadas durante o lançamento Não quer abrir o negócio E aqui Vamos ver Você vai abrir a porta Quem sabe Abrir Abortar sequência de lançamento Ah Eu tenho que abortar Isso primeiro Agora sim Meu cara E essa Essa escada aqui Leva pra onde Depois a gente vê Depois a gente explora Um pouco mais Eu não estou vendo nada Aqui Deve estar cheio De necróticos Quem sabe Caramba Folgados Olha só Opa Achei alguns Mísseis Achei alguns Mísseis Folgados Será que são Mísseis nucleares Obviamente que sim Tudo Ah Eu falei pra vocês Que tinha né Então vamos lá Garoto Toma Quem mais Ah Rato toupeiras Toma Mais algum Pode vir Mato todos De uma vez só Tem um buraco aqui Oh Olha só A tampa de garrafa A bobina de relé Cenoura Granada Nuca Esse eu quero ver depois Farrapos verdes King Com o que você Com o que você está lutando Aí meu caro Ah Caramba Matou o rato Toupeira Opa Prole do átomo Ah Aqueles caras do átomo Folgados Não sei se vocês lembram né Eles estão por aqui então Será que a gente vai achar Algum deles Que isso Está cheio de furo Ali a parede Esse é um lugar Bem grande Para explorar Opa Red X Olha só Aqui é a porta Que a gente abriu Então tá Vamos pular aqui Eu posso pegar Esse negócio É grande hein Empurra Tem como empurrar Será folgadas Eu estou com uma vontade Errei Errei Eu sou muito suicida né Não Não acontece nada Opa Tem um cara Um esqueleto Que eu não tinha visto Beleza Então é uma bomba falsa né Porque eu acabei de explodir ela Não aconteceu nada Então sim bora Vamos para o cano Cartucho Mas Cigarros Não quero Pois eu não fumo E nem gosto De ficar perto De quem fuma Também É nojento E faz mal Também Porque eu tenho Uau Caracoles Walking dead Folgados Walking dead Vamos lá Toma Ninguém me pega Eu estou com armadura Então não tem problema Eu posso ser mordido À vontade Vai quebrar o dente deles né Não é assim que funciona Folgados Não é assim que funciona Nesse jogo né Oh peguei alguma coisa De ouro aqui Com licença Carro Brinquedo novo Você parece estar descansando Tranquilo né Grampo de cabelo Me dá aqui o seu grampo de cabelo Apesar que você não tem muito cabelo né Então Mesmo se você estivesse vivo Você não ia usar Né Então Eu fico com ele O grampo de cabelo Tem mais algum aqui Grampo de cabelo Você também não tem cabelo né Então simbora Fazer o seguinte Vamos com armas Ai ai Que eu estou de saco cheio Dessa marreta lenta Pra cacilda Tem alguém aqui Opa Estou ouvindo alguma coisa Você está vivo Não Olha Tinha gente morando aqui Realmente Será que era um bunker Tampa de garrafa Você parece Ter sido morto Recentemente né Está com pele E tudo mais ainda Red X Opa Uma caixa de madeira Pra gente Abrir Um pouquinho mais pra esquerda Aham Deu certo Criomina Faca de mesa Right away Máquina de escrever Beleza O que mais Nós temos Um banheiro Bolsa de sangue Aqui tem grampo de cabelo Olha Só do outro lado Está cheio de coisa ali Enfogadas Está cheio de coisa Eu peguei aqui Peguei né Aqui tem cama Mais nada Colher de plástico Vamos ver o que tem Aqui desse lado Então De onde a gente veio Daqui A gente veio daqui Folgados Eu não lembro agora Uh não Não foi daqui não Tem uma máquina aqui De escavação Tanta de garrafa Bola de sinuca Eu não quero Larari Eu sou muito ruim Uou Lendário Que beleza hein Já era Você também Já era Tem mais Toma Essa arma É muito poderosa Folgados Caramba É muita pelona Bomba de açúcar Não Bomba de açúcar Caramba Eu não gosto muito de açúcar Prefiro coisas salgadas Opa Matador de necróticos Escopeta Contra Ah Não vou pegar Mas eu não quero Larari Um rato toupeira Olha Eles estavam Comendo rato toupeira Né Os necróticos O que vocês preferem Folgados Salgado Ou doce A minha esposa Ela trocaria Uma janta Normal Tipo sei lá Um prato com feijão Arroz e bife Por sei lá Uma torta Um bolo Ou sorvete Eu não consigo fazer isso Eu prefiro O salgado Se você por exemplo Me der um kibe Ou uma coxinha Ou um sorvete Eu prefiro O kibe e a coxinha Eu sou muito mais salgado Do que doce Folgados O que vocês preferem Coloquem nos comentários Por mim Na verdade Eu não como doce Folgados Mas se tiver Ao meu alcance Eu comeria Mas eu não compraria Ah nossa Vamos sair de carro Agora pra comprar Um doce Já salgado Né Eu sairia tranquilamente Poxa vida Vamos sair pra comer Um lanche Eu não sairia Pra ir na Por exemplo A sorveteria Por conta própria De mim Já a minha esposa gosta Então a gente vai Mas por mim A gente não iria Porque eu não ligo Pra doce Cara Eu matei bastante necrótico Aqui Esse cara aqui Tá vivo Filha da mãe Voa palhaço Mais algum Opa você também Mais algum aqui Opa você também Beleza Todos mortos Não preciso nem mirar Napa de garrafa Beleza Onde eu tô Que eu não sei Folgados Eu não sei mesmo Amostra de sangue Aproveitava Beleza Vamos levar lá Pra Pridewing E ganhar dinheiro Em troca Né Olha só Aqui tem bombas Então tá Ah Eu não sei Onde a gente tá indo Viu Não sei mesmo Vamos descer Então Vamos descer A escadaria Você tá Morto Vamos lá Tubo de pesquisa Tava no corpo dele Você tá morto Se não tiver Também morre agora Dinheiro pré-guerra Tá morto A gente veio aqui Folgados Não né Não Eu acho que não Tem várias bombas Caramba Muitas bombas Será que é isso daqui Que a gente precisa Essa é Melão Meu cara Vou pegar o melão De você vai Aqui não tem nada Opa porta Abrir Estamos chegando perto Do objetivo Mas será que São esses mísseis aqui Que é a munição Do Prime Olha Tem uma garrafa Uma garrafa não Um elevador Eu ia falar garagem Não sei de onde eu tirei garagem Mas tudo bem Botão pressionado King King Sai daí King Vem cá King King Vem cá Vem cá Corre aqui Vem aqui King Aqui Oh oh Eu não quero nem ver Ele vai ser amassado Ele vai ser amassado Eu apertei o botão Ah não Oh oh Toma Toma Caramba Reluzente ainda Filha da mãe Lendário Que isso Palhaçinho Sai de mim Caramba O cara demora Para morrer Caracolos O que ele vai me dar Um canivete Causa 50 mais de dano Contra Mirilurx Tem que pegar Infelizmente Sangue radioativo Bom O King Ele é Eu sempre esqueço Que ele é imortal Dá para ter Garrafa Cartucho Isso aqui é para a gente ir embora Eu acho Chumbado Peitoral Metálico Não Nada de interessante Ali Vamos prosseguir Por essa porta Eu vi uma coisa Eu vi uma coisa aqui Diga qual é o seu objetivo Estranho Você está caminhando Sobre o solo sagrado De átomo Só quero as bombas Suas palavras traem suas atenções Suas intenções Ah Você está protegendo Então né Hum Ninguém pode entrar Eu quero muito matar ele Mas eu acho que a gente vai deixar Esse próximo episódio folgado Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Comenta Favorito Compartilha no Facebook Dá um joinha Para dar um suporte No canal Os joinha Favoritos são os mais importantes São os que divulgam Esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Para ver os próximos vídeos Que vêm por aí Espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do nome Que você está assistindo E até a próxima Falou folgados Larari Música 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 Música